A gente faz bastante vídeo aqui na internet, bastante vídeo no YouTube, seja qualquer rede social, falando como comprar no Aliexpress, como comprar sem taxa de importação com SMS para não ter problema, como que faz esse processo aí, principalmente relacionado a eletrônicos e informáticos, que são bem apreendidos aí pela Receita Federal, mesmo com a remessa conforme. Às vezes não fica claro como que você deve comprar aí no melhor procedimento para não ter problema. Então a gente sempre acaba fazendo vários e vários vídeos sobre esse assunto. Então esse assunto aqui é como você pode comprar uma placa de vídeo e não pagar a taxa de importação. Porque são duas taxas, sempre lembre-se, a taxa de importação e a taxa do SMS. Então você deve fugir da taxa de importação, que é 60%. Os 17% ali que o SMS, que é padrão no Brasil inteiro, a gente consegue simplesmente manobrar, podemos dizer assim, a gente não sente tanto, mas 60% é muito alto. Então como você vai fazer? Por exemplo, se você está querendo uma placa RX 580, que é uma placa de vídeo aí bem utilizar, a gente sempre pega esse exemplo, a gente for aqui no Mercado Livre, no Mercado Livre a gente pode utilizar como parâmetro 580, aqui ó, RX 580, excelente placa de vídeo isso aqui por sinal, tá? Principalmente para editor aí, para quem joga, ela é muito barata e tem um desempenho bem alto. Você pode ver aqui, ó, que pelos itens relacionados você vai pagar aí 710, né? Se a gente for filtrar aqui produtos novos, né? Novo aqui o produto, ó, você vai ver que você vai pagar em torno de 600 reais, né? 650 a 700 reais. E aqui fica uma dica aí no vídeo, evite comprar placas de vídeo para o Marketplace. Parece uma... É que estou sendo hipócrita aqui, né? Estou sendo ambíguo de estar fazendo vídeo de como deve comprar e ao mesmo tempo dizendo que não deve comprar. Sim, porque é assim, eu sei os riscos que eu, quando eu compro uma placa de vídeo de qualquer coisa, com relação à internet. Talvez você não saiba o risco, mas todas essas placas de vídeo aqui, ó, instrumento RX 580, RX 550, RX 5500, XT, né? São todas as placas de vídeo que vêm do Aliexpress. Se a gente vir aqui, ó, RX 580, você vai chegar no Aliexpress. E todas essas placas de vídeo realmente vêm do Aliexpress, ó. Todas. Todas vêm, ó. RX 550 aqui, ó. Todas, todas, ó. Se a gente for colocar RX 5500, aí, ó, XT, vêm do Aliexpress também, o pessoal compra aqui e revenda ali, né? Só que tem um problema aqui. Quando você compra esse tipo de placa de vídeo, né? Você não tem, geralmente, a garantia. Ah, Fernando, mas o vendedor vende com nota fiscal. Sim, vende com nota fiscal. A maioria aí, principalmente do Mercado Livre, ele vai vender com nota fiscal, né? Se você comprar de uma loja, às vezes você vai pagar um preço mais alto, que eu aconselho que você paga um preço mais alto para você ter a nota fiscal. Compra da Pichal, da Magazine, também tem aqui. Tem vários vendedores aqui, são lojas famosas mesmo, né? Pichal, Terabyte, né? Eles vendem no Mercado Livre. Vai pagar um preço mais alto, só que vai vir com nota fiscal. Tirando o Pichal, tirando o Terabyte, até mesmo a Pichal tem alguns problemas aí. Como que você vai exercer o teu direito se uma placa de vídeo dessa aqui queimar? Você tá pagando 700 reais, né? Então, sempre aconselho, se você não se importar e ter um pouco mais de garantia, dormir com a consciência um pouco mais leve, é você comprar simplesmente de uma loja física reconhecida na sua cidade, tá? É aquela lojinha que já faz 10, 15 anos e continua trabalhando com produtos de informática. Então, ela se reinventou várias vezes. O dono ali, os proprietários ou proprietários, sabe lidar com os problemas relacionados à informática. Se acontecer algum problema, você vai ter a nota fiscal, você vai saber onde tá a loja. E também é muito mais fácil de acionar o Procon, se eles não resolveram o teu problema, entendeu? Então, você vai lá e ou até mesmo eles mandam arrumar a placa de vídeo ou eles dão uma nova placa de vídeo que eles não vão querer se sujar ali por 700 reais, né? Uma empresa não vai querer se prejudicar por 700 reais, né? Entendeu? Então, é bom você saber disso. Agora, se você comprar na internet do mercado livre, você compra aqui, né? Te dando aí grandes lojas, né? Mais um vendedor que imita a nota fiscal, o que vai acontecer? Ele pode desaparecer do mapa. Daí, como que você vai acionar esse vendedor no Procon? Às vezes, ele pode ser no MEI, numa loja pequena. Então, o processo vai ficar anos ali e você perdeu os 700 reais por imediato. Então, você vai ficar sem placa de vídeo nos próximos dois anos até ser resolvido lá no Procon, né? É mais ou menos isso. Então, evite esse tipo de problema. A placa de vídeo é a peça mais importante do computador. Sempre lembre disso. Placa de vídeo e processador, né? Se você for comprar o processador, ou você compra muito barato, nesse caso, os Xinhos aqui no Aliexpress são muito baratos. Qualquer coisa, vai lá e compra outro, né? Ou se você for comprar muito, pagar muito caro, compra em uma loja reconhecida na sua cidade, que você sabe onde está e tem ali 10, 15 anos de mercado, né? Saiba um vazio serviço adequado. Mas o papo aqui é como você deve comprar uma placa de vídeo sem ser taxado. Aqui eu coloquei essa placa de vídeo aqui. É 5.500 XT apenas como exemplo. Mas se a gente pegar a 580, que a gente vê bastante aí, né? Eu sempre faço vídeo sobre isso. Primeiro passo, você vai lá no Aliexpress. Se você quer comprar no Aliexpress, muita gente tem medo, muita gente tem problema. Primeiro passo, você deve verificar aí, independente se é placa de vídeo ou não é, tá? Se o produto, ele é regularizado. Não é regularizado, se ele é permitido a entrada aqui no Brasil. Muita gente está tendo esse problema. Compra, por exemplo, cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico não pode no Brasil, né? Então o produto, ele vai ser barrado, ele vai ser apreendido pela Receita Federal. E no momento que ele é apreendido pela Receita Federal, esse produto não volta mais. E não adianta você pedir reembolso no Aliexpress, cara. Não adianta. O Aliexpress não vai dar o reembolso. Por quê? A apreensão, autorização negada de importação, que vai estar no código de rastreamento, é totalmente diferente de pagamento de taxa aduaneira. Porque se você não pagar o pagamento da taxa aduaneira, que é a taxa de importação, ou o ICMS, a taxa de importação, se for acima de 50 dólares, e daí vai ter a taxa de importação mais o ICMS, se você não pagar essa taxa, o produto vai ser retornado para o remetente. E daí o Aliexpress sabe que esse produto vai voltar. Agora, se for apreendido, está na Receita Federal, se você não pagar, se você não regularizar a multa, tudo ali, com relação à Receita Federal, ele vai ser leiloado, ele não vai voltar. Por isso que o Aliexpress não dá causa ganha na disputa. Todos os vídeos que eu já fiz aqui, são produtos que precisam ser pagos ali, a taxa de importação com o ICMS, ou só a taxa de importação, ou só o ICMS. Eles não foram apreendidos. As pessoas aí, às vezes ficam pulando, porque eu também fico pulando o vídeo, quando estou assistindo o vídeo do outro pessoal, mas eu tento prestar o maior possível atenção nos detalhes. Esse é um detalhe muito importante. Não autorização de importação é diferente de pagamento de taxa, de regularização de pagamento. Tem que prestar muita atenção nisso. Se foi apreendido pela Receita Federal, não foi autorizado a importação, cara, esquece. Você não vai ter o reembolso pelo Aliexpress, e simplesmente você não vai conseguir devolver esse produto. Você vai ter que regularizar ali com a Receita Federal. Se você regularizar, você vai perder o seu dinheiro e o produto. Então, tem que prestar bastante atenção no que está importando. Mas placa de vídeo pode entrar no Brasil. E placa de vídeo, processador, memória RAM, SSD, todas as partes de informática podem entrar no Brasil. Então, o primeiro passo é ver se o produto é autorizado a entrar no Brasil como importação. Produto de informática pode. Roupa também pode. Questão de maquiagem, coisa de cutícula, máquina de cabelo, tudo isso aí pode. Só se tem o cigarro eletrônico, porque não pode mesmo. E tem outros produtos aí que não podem também. Principalmente questão de farmácia, remédios, essas coisas não podem. E o que acontece aqui, é que daí você tem que escolher a tua placa de vídeo, ou o seu produto aí, e você deve analisar, pô, esse produto está abaixo de 50 dólares ou está acima de 50 dólares? Se estiver acima de 50 dólares, você vai pagar a taxa de importação mais do 17% de SMS. Se estiver abaixo de 50 dólares, você só vai pagar a taxa de SMS, né? Que é o imposto ali de trânsito na mercadoria de estado para estado, ou circulação nacional aqui que a gente paga. Então, a gente vai pagar todas essas taxas diretamente na plataforma. Eu vou pegar aqui uma RX 580. Vamos pegar essa RX 580 aqui da Mills, né? Ó, eu vou clicar aqui, vou abrir uma nova página. Você pode ver que aqui no Mercado Livre está em torno de 700 reais, né? E você vai pagar 324. Tá, tudo bem, você vai pagar isso. Não, você não vai pagar isso porque está acima de 50 dólares. Qualquer coisa, você pode chegar aqui em cima e mudar a moeda. Deixa eu ver aqui, ó. Você pode chegar aqui na parte de cima, moeda, dólar. E você confirma. Ele vai atualizar a página, você pode ver que está acima de 50 dólares. Ou seja, você vai pagar o SMS e você vai pagar a taxa de importação. Nesse caso, se eu clicar em comprar aqui agora, o próprio Aliexpress aqui, ó, ele vai fazer o cálculo. Eu vou pagar 104 dólares, ou seja, bem mais daquele valor. Então, se você for multiplicar isso aqui por 5, isso aqui vai dar uns 600 reais, né? A gente pode voltar aqui, ó, e mudar aqui a questão para a moeda real. Vai ficar muito mais claro, né? Para você entender. Então, isso aqui é um truquezinho que você pode clicar aí e ver pela moeda do SD, né? Que é abaixo de 50 dólares ou acima de 50 dólares. Clica em comprar agora. Você vai pagar 612. Aqui no Brasil, você vai pagar 690. Você vai economizar um pouquinho aí, né? Podemos dizer assim, né? Esses aqui são todos os produtos que o pessoal compra lá e revenda aqui. Não me pergunte como que eles fazem isso, tá? Que cada um tem sua maneira. E daí, beleza. Então, nesse caso, vai pagar a taxa de importação. E ela vai vir bem descrita aqui, como você pode ver, ó. Impostos, ó. 294 de imposto significa que você está pagando a taxa de importação. Então, nesse caso, você vai pagar a taxa de importação. Agora, se você quiser pagar apenas a taxa de SMS, por exemplo, uma placa de vídeo aí, RX 580. Que tem um desempenho bem legal. Muito melhor que a 720, 610, 550 Ti. Cara, 750 Ti da GTX, cara, muito melhor que essas placas de vídeo. É uma RX 550 4GB. Ela tem um desempenho bem legal. Se você colocar no YouTube, tem bastante gente falando sobre isso. R$265,00 aqui. Possivelmente, essa placa de vídeo aqui não vai ser pega na taxa de importação, né? Você pode ver, escolher ali. Essa Milce aqui é uma marca muito boa. Já trabalhei bastante com ela. Você vai pagar apenas R$53,00 de imposto. Isso significa que você está pagando apenas o SMS, né? É só você fazer o cálculo aqui. 17% de R$265,00 dá R$53,00. Você vai pagar R$313,00. Se a gente vir aqui no Mercado Livre. Estou pegando o Mercado Livre com parâmetro, ó. 550, 4GB. Está aqui, ó. Você vai ver que simplesmente essa placa de vídeo aí está em torno de R$449,00. E esse valor aqui, pelo Aliexpress, que ele sempre está fazendo propaganda. A placa de vídeo sempre vem aí com frete grátis, tudo, né? E sempre escolha a Joyce, tá, cara? Deixa eu voltar aqui, ó. Essa Couture's Living Store aqui é uma loja bem grande, ó. Joyce entrega. Então, ela vai demorar bem pouco tempo para chegar na sua residência, cara. E é dessa forma aqui que você vai comprar produtos sem taxa de importação. Porque é dessa taxa que você deve fugir. A taxa de importação. Fernando, mas muita gente tem problemas de comprar aí e o produto não chega na residência. É aquilo que eu falei. Primeiro, você deve verificar se o produto é proibido. Não é proibido entrar no Brasil. O produto de informática não é proibido. Você pode comprar aí um leque infinito de produtos, teoricamente. Cigarra eletrônico, questão de farmácia, produtos assim, cara. Vai ser apreendido pela Receita Federal, né? Você deve pegar ali no governo, tem uma lista de produtos autorizados e não autorizados. Beleza? E aqui tem um problema muito grave que o pessoal não entende também. Quando o produto, por exemplo, você comprou um produto proibido. Vamos citar lá o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é proibido de entrar no Brasil. Você comprou lá um monte de cigarro eletrônico. Vamos até colocar aqui na página. Vamos colocar cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Opa. Cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Isso aqui é proibido, tá, cara? Nem gasta dinheiro. Se comprou lá um cigarro eletrônico pra vender aqui no Brasil, você vai pagar 14 reais. Teoricamente barato, né? Só que todos esses produtos aqui que a gente compra no Aliexpress, como ele faz parte do Remessa Conforme, antes de ele ser enviado pro Brasil aqui, se você seguir o rastreamento ali, antes de ele ser enviado, antes de ser autorizado na China pra ser enviado pro Brasil, o Aliexpress já envia a documentação fiscal desse produto aqui pra Curitiba, o Rio Grande Sul, Porto Alegre, se não me engano também tem outra entrada lá, Manaus também pra cima, né? Mas geralmente vem pra Curitiba. Ele já envia a questão documental desse produto. Então, a Receita Federal aqui no Brasil já sabe se esses produtos vai chegar ou se não vai chegar. Isso não depende se a Joyce ou se é um vendedor que não participa do Joyce do Aliexpress. Quando chega no Brasil, ele já é apreendido pela Receita Federal. E quando ele é apreendido, tem um pequeno detalhe. Nesse caso, estamos lidando aqui com 14 reais. Só que se você compra alguma coisa aí muito cara, que não me vem nem a cabeça o que pode ser tão caro. Se você compra um produto muito caro, proibido de entrar no Brasil, ou uma compra muito grande de mil dólares, essa compra é apreendida aqui no Brasil. Você já pagou a taxa de importação e SMS pela plataforma? Cara, você vai perder tudo. Tudo isso. Tudo. Porque você paga na plataforma. Aqui na Receita Federal foi apreendido. Entendeu? Então, você vai perder tudo, porque você vai ter que regularizar esse produto pela Receita Federal pra você então receber. Se você não receber, ele vai pra leilão. E não adianta abrir disputa. Então, preste bastante cuidado aí com os produtos autorizados e não autorizados na entrada no Brasil. Segundo, você vai verificar aqui, simplesmente, se está abaixo de 50 dólares ou acima de 50 dólares. Acima de 50 dólares, e SMS é a taxa de importação. Abaixo de 50 dólares, você vai pagar apenas o SMS. E o terceiro passo aí, pegue sempre do Joyce, cara. Evite vendedores que não participem do Joyce, né? Por quê? Porque o Joyce, ele chega mais rápido. Você pode ver que pra mim aqui, chega em torno de 15 dias. Chega mais rápido. É muito mais fácil resolver problemas. E também, como é o AliExpress que envia direto dos seus depósitos, o AliExpress vai enviar a documentação certinha, com todos os dados fiscais. Porque se estiver faltando dados fiscais, como eu falei antes, quando o produto, ele é pra ser enviado pro Brasil, lá na China ele já envia a questão documental aqui pro Brasil, pra Receita Federal. Então, esses dados tem que vir preenchidos. Se não vir preenchidos, vai ser apreendido pela Receita Federal. Daí não tem disputa, não tem nada. Não tem como rever esse dinheiro, reaver esse dinheiro pelo AliExpress. Vai ter que resolver diretamente na Receita Federal. E pra você saber se foi apreendido ou não, é no momento que chega no Brasil, né? Se você não se atentou lá na questão se é proibido ou não, você vai acompanhando pelo código de rastreamento. Se der lá importação não autorizada, apreendido. Não é apreendido, não adianta abrir disputa. Teoricamente, é apreendido. Você vai ter que resolver direto na Receita Federal. Não adianta reclamar, não adianta xingar o AliExpress. Não adianta nada. Não sei o que o pessoal tá falando na internet aí sobre isso, mas não adianta nada disso. Não adianta se pernear, levantar as pernas pra cima, chorar, pedir chupeta. Não adianta, cara. Não adianta. Se perdeu, vai ter que resolver na Receita Federal. Agora, se a importação foi autorizada e está esperando o pagamento da taxa de importação, significa ou o seu produto tá acima de 50 dólares, certo? Ou está baixo. Vai ter que pagar o SMS ou vai ter que pagar ali a taxa de importação mais o SMS. Isso pra vendedores que não participam do Joyce. Agora, se você comprou pelo Joyce, é tudo englobado. Você já pagou todas essas taxas ali, aqui na plataforma. Por exemplo, nessa placa de vídeo aqui. Ele está no Joyce. Eu vou lá, clico, compro e já paguei tudo na plataforma. Joia, né? Então, significa que quando eu chegar aqui, ele vai chegar na Receita Federal, já vai ser liberado pelo correio e vai chegar muito mais rápido na sua residência. Se você não comprar pelo Joyce, a maioria dos vendedores não participam, colocam como pagar imposto aqui. Que mesmo que você clicar num produto, por exemplo, eu compro agora e aqui tiver aparecendo taxa de importação zero e não tá aparecendo nem o SMS aqui, que somos 17% nesse caso da 17%, não se preocupe, tá? O produto vai ficar na Receita Federal e você vai ter que pagar esses 17% pra Receita Federal. Porque como eu falei, o Aliexpress envia a documentação antes. Então, a documentação chega antes do produto. Ele já sabe se o produto vai ser taxado ou não. Entendeu? Se o produto já foi pago aqui, o imposto na plataforma, se não foi pago. Então, é dessa forma que você vai comprar produto sem pagar taxa de importação e produtos aí que vão chegar na sua residência e produtos também que são aprendidos ou não, né? Um pequeno esboço aí de como que você pode abrir a disputa. Se o produto, ele foi autorizado, você tá pagando taxa de importação apenas, você tem ali o direito de abrir uma disputa e dizer não quero pagar taxa de importação e quero devolver o produto. O Aliexpress vai dar causa ganha pra você. Agora, se o produto não teve a importação autorizada, ficou apreendido, entre aspas, pela Receita Federal, cara, não adianta abrir disputa. Você vai simplesmente ter que resolver esse problema com a Receita Federal. O Aliexpress vai falar que você precisa resolver esse problema com a Receita Federal e se você não resolver, o produto vai pra leilão. Então, fique bem atento aí nesses 3, 4 passos que eu te passei. A questão de verificar se o produto é autorizado, verificar aí a taxa de importação se é acima de 50 dólares ou abaixo de 50 dólares e lembre sempre que o documento da fiscalização aí sobre o produto, a parte documental chega antes do produto, né? Então, quando o produto chega no Brasil, simplesmente ele sabe se vai taxado ou não. Compre do Joyce, de preferência, e evite vendedores que não participam do Joyce ou vendedores com pouca qualificação e vendedores que não colocam a importação aqui, os impostos, tá? Porque o SMS sempre vai ter. O que pode variar. Se for acima de 50 dólares a taxa de importação, se for abaixo vai ficar só o SMS. Então, verifica todos esses detalhes, tenho certeza que a tua compra vai dar tudo certo. Eu já comprei bastante no Aliexpress, continuo comprando ainda e é difícil dar problema, né? O pessoal reclama bastante aí, às vezes, ah, eu comprei no Aliexpress, não consegui o reembolso e o Aliexpress não dá o reembolso. Mas é lógico, cara, você deve verificar se a importação for autorizada ou não. Se não for autorizada, cara, tá prendido na Receita Federal, Aliexpress, é aquilo que eu falei. Não vai dar causa-ganha pra você e vai falar, resolva com a Receita Federal. Beleza? Então, tá aqui um passo a passo bem simples, hein, de como que você deve... e como que você pode comprar sem dar mais problemas. Beleza? Sei que o vídeo, às vezes, fica meio longo aí, mas é importante prestar atenção em cada detalhe. Eu vou ficando por aqui, qualquer coisa tem a zona de comentários. Fui.